Oi, Felipe! Eu? Oi, Andréoli, tudo bom? É o Kleber aqui? Fala, Kleber! Tudo bom, meu querido? Beleza! Eu tô conversando aqui com a produção, bom falar com você, viu? A gente tá numa ideia aqui que ficamos sabendo que vai ter o campeonato de tênis aqui no Brasil em janeiro e convidaram a gente aqui pra jogar um jogo de abertura em duplas. Um jogo de abertura em duplas que seria eu e o Sverev contra você e o Djokovic. O que você acha desse convite, hein, cara? Se fosse verdade, seria maravilhoso. É verdade, tô aqui com a produção, tamo marcando tudo, falar com você. A imitação do Kleber tá muito boa, tá maravilhosa. Vou te apresentar Kleber na chave. Ah, você é ligado na Globo! Que emoção, hein, Leoli? Nossa, cara, eu sou fã desse cara aqui, você é bom demais, cara.